Tá preparado para gravar? Pronto viado Cê já tá aí Vou começar hein Ae caralho galera Estamos em um vídeo e eu trouxe pra vocês O Heimer Jager Porque eu sei que vocês Zão, vou perder Peguei o Heel Bom, deu vários problemas aqui na gravação Então a gente tá começando agora tipo A entrar no jogo, só que os Minions tão muito forte Porque já tem 5 minutos de jogo mesmo Mas vocês entenderam Ai, que delícia Viado, quando eu pegar minha ult Cara, galera, eu não faço a mínima ideia De como jogar com isso Mas essa porra é roubada, olha o dano Cara, eu não sei jogar cara Tá me machucando, para, olha Não sei jogar não viado Olha minha torre, vai te dar um tecão Você controla essa porra? Que roubado Viado, vai dar merda pra tu Para 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 com isso cara Não gosto dessas brincadeiras Olha isso Não, parou, parou né? Olha o roubo Moleque, eu fico tipo Na safe zone, tá ligado? Se eu ficar dentro da torre tu não me ataca Você é tipo, farma com ataque básico e a torrinha fica me pokeando, acabou Ou você me poke e a torre farma É, se foda é errar Não sei jogar contra essa porra Eu não consigo jogar contra essa porra Eu não consigo jogar contra essa porra Olha isso Parou viado Que porra é essa? Doeu ou não doeu? O que esse champion faz? Eu não entendo Doeu? Eu não sei o que esse champion faz Olha isso Não Não Foi burrice sua ter feito isso, cara Não valeu a pena Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei que não vai Por que tu tem flash, cara? Ah, eu não consigo falar Que dor, cara Que dor Eu não consigo pegar Vou te acertar um instante É que eu morraia, moleque Hemorroida Foda que a hemorroida aqui tá foda, velho Tá piorando, sei lá Nossa, eu errei a palavra NOOOOOO Que delícia, caralho Relaxa, cara Relaxa Que esse eu tá guardado Ai Com medo Hum, muito interessante Pô, eu tenho 10 mil poções e não to usando Errou outro já NÃO Eu tô encudado, filho da puta Vai, 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 vai NÃO NÃO Sua bicha No último tique, viado No último Mano, você é muito cagado, caralho Nossa, eu fui muito burro, cara Eu não sei jogar com essa porra, cara Eu não sei jogar com essa porra Eu também não sei jogar com essa porra Eu também não sei jogar de Rise Ganhar essa skin na porra De um presente do Snooks, filho da puta Hum Oh Eu não acerto a skin nenhuma, tá ligado? Se fuder Mano, eu fico imaginando vocês ganhando de Nida ali, velho Você não acerta a skin com essa porra aí, imagina de Nida Nida aí é fácil, cara Nossa, mimama Ah, se chegar aqui, a... Vai levar até a cão da torre, velho Hum, em cima é Stan Deixa eu pegar aqui, hein Vamos lá, vamos lá Uau Não vou não Vai sim Late game, tu vence, né? Caralho Rise late game é roubado É chato Ele é tanque e tem dano, tá ligado? Muito dano Eu errei, sério Eu posso ir Olha isso Esse char é um lixo É difícil de acertar as skills dele Não dá pra acertar, viado É um lixo É um lixo de personagem Eita É, brinca, viado A cosinha da sua rota dividida por... Ah, vai se fuder, vai Vai se fuder Ai, caralho Ai, ai, caralho Pegou tudo certinho? Duel, hein Pô, Remerdinger tá forte Forte, cala a boca, cara Olha o seu personagem Eu nem sei jogar com essa merda Eu também não, sua bicha Oh, é só apertar Q, W e E E tu tira o maior dano do mundo Não, mano Olha esse range Olha o meu Chega perto que você coma Você me mata Aí, ó Olha isso Ah, meu irmão te protegendo Nossa, boa campeão Não Filho da... Só brincando Ai, caralho Pegou? Pegou, hein Pegou um pouquinho Pegou um pouquinho A gente tá com o mesmo farro Oh! What the fuck? Boa Vou botar um torrent bem aqui Pra tu não... Nossa, errei muito feio Para, cara! Ah, destruiu minha torre Nossa... Tchau! Droga! Tchau! Eu já tava todo feliz Ah, eu tô com medo, cara Eu tô com medo da sua... Daquela porrinha que você solta vermelha Puta merda Puta merda Isso... Foi lindo Isso foi magnífico Puta, você tá bem, hein, mano, hoje Relaxa, cara Relaxa, cara Eu tô brincando só Ignite! É! Ai, ai É assim que eu gosto Cagado da porra Cagado, nada Levei a torre Caralho, que roubado O quê? Como que você levou a torre já, velho? Ataque básico Brinca com ataque básico Deixa eu comer um pouco do meu negatão Tá foda, velho Eu não sei o que item fazer Eu não sei o que fazer nessa vida Eu não sei o que fazer nessa vida Apei, porra Puro voodoo Foda é que Heimer é bom contra milita, ligada Enquanto é negro de longe Ele é meio chatinho Que porra é essa? Que porra é essa? Meus torres a gente tá congelado Que a mata não Tu é uma otária Fripar, velho Tu fez defesa física E eu também, tá ligado? A gente é um lixo Olha a minha defesa física E olha a sua, tá ligado? A gente é muito ruim, cara Nesse jogo, o Atahel Eu fiz só porque eu preciso GP, mesmo Moleque, eu fiz porque eu sou ruim, tá ligado? Por causa da zona Mas mesmo assim, eu tenho uma arma pra caralho E tu também, tá ligado? A gente é imune a dano físico É, da hora, cadê o AD, tá ligado? Exatamente Ah, viado Moleque, não Tá foda Ô, viado Acertei, hein? De longe, ó a snipada Acho que você ia pegar no solo top Não, o solo top não é ruim Parece que vocês vão ter que ser mid Filho, tem uma cadela Brinca Moleque, se eu conseguir te stunar, tu vai levar tanto dano que tu não tem noção Né? Moleque, cuidado com o oistan, só isso Senão vai vir uma metralhadora que vai doer metade da vida Caralho Caralho Muito chato o Heimer, puta que pariu Se soubesse que você ia vir de Heimer, pegava qualquer outra merda Minus de Ryzen Eu não pegaria a Heimer contra a Ryzen, cara Você joga de Ryzen Eu não sei jogar de Heimer, porra Primeira vez que eu to jogando com ele Depois do remake, cara Primeira Heimer ta conseguindo só a Baron, velho Ah, Heimer sempre conseguiu Caralho 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 Mano, tipo, eu tentei pra senhora, só que eu não... Nossa! É a safe zone, viado. Eu fico atrás do torrente, ele tanca pra mim. E eu nem tô upando esse torrente, viado. Torrente. Esse torrente. Metralhadora! Que roubado, viado. Eu só esperei um momentinho pra você ficar parado. Que metralhadora é legal, tô curtindo o Hammerzinho. Roubado. Bicho roubado. Pô, eu fiz zona, cara, aqui tem lixo. Mas é obrigatório pra Hammer. Já! Essa porra destrói torre muito rápido. Ah, nem destrói. Tá acabando minha coca, puta que pariu. Ai, Jesus! Ah, vai se foder. Safe zone de merda não funciona. Arrombado. Tudo planejado. Para, Minion! Moleque, eu fiz um item muito nada a ver, viado. É um item que você vê e você pensa... Moleque, não tem nada a ver. Esse item é pra fucking tanker. É que você é bicha e não vai aguentar. Moleque, só sei que eu tenho um shield da morte agora. Só isso. Tu vai se matar, cara? Eu vou levar a Cinebidou se tu se matar. E aí tu vai se foder mais ainda. Valeu. Ah, filho da puta! Eu tava comendo! Ai, meu Deus! A vida é engraçada. E ainda tem aquele X1, viado. Que a gente tirou e eu perdi e não postei. Você não postou se arrombar. Tá. Eu já dei upload nele, tá ligado? Ele tá lá. É só eu publicar ele. Vem, aquela porra. Vem, o X1. É, antigo pra caralho. Aí vai... É. Tá bom. Tá 3x3 ainda. Caraca, que legal. Esse W dele fica quicando e vai dando mais dano. Eu tenho que fazer CDR. Ataque comunga sinata. Mais ou menos. É, mais ou menos. O foda é que se eu erro minhas skills, eu fico muito tempo sem poder dar skill nenhuma, tá ligado? Tipo, 9 segundos de cooldown e você tem 0. Você tá reclamando desse champion? Cala a boca. Você tem 2 segundos de cooldown. Grandes merdas. Enquanto eu fico com 2 segundos, você fica me kaitando com essa torre. Olha isso, viado. Para de me fazer errar. Já usei a zona, viado. Só pra tu aprender que comigo não se brinca. Fudeu. 10 mil minutos de cooldown agora. Vou atacar os minions que eu sei que eles é o acerto. Não, sai super minion. Vem. Ô, louco. Olha o stun, viado. Mãe de Napa, eu vendo movimentos. Tipo, tu me dá dano e o escudo absorve, tá ligado? Foda-se. Foda-se. Eu travei. Foda-se, aí não me deu dano nenhum. É, então, tá? Arridico. Por que você não dá GG logo, essa macaquinha chita? Eu não consigo, porra. Olha o cabelo de miojo. Ah, não, filho. Ah, miojo não. Ó, acertei metade, hein? Pô, é chato esse champion, hein? Pá, puta que pariu. Pá, puta que pariu. Ah, para de se regenerar, cara. Eu vou morrer para o super minion, cara. Dá GG. Olha, olha. Eita, porra. Uma metralhadora, viado. Eita, porra. Tu viu isso, viado? Uma metralhadora. A metralhadora aperta, essa caralha. São três juntos, tá ligado? Olha a snipada. Acertei. Não? Nossa, muito bom. Eita, puta. Ah, se mata, então. Vou dar GG. Não, eu vou atrás de você. Morre para o minion. Ah, vai tomar uma puta. Tu ainda vai me matar? Quer ver? Tu vai dar o hard engage, tu ainda vai me matar. Eu vou ficar puta. Não vou. Eu não vou te matar, eu fudendo. A torre da malpura. Moleque, Zony é o melhor item. Tu joga a torre e usa a Zonya. Que a torre ataca. Ai, ai. Bom, galera. É isso aí. O jogo acabou, como vocês podem ver. Mostra o outro vídeo. Não existe outro vídeo, não, galera. Não tem outro vídeo, nem um. Só olha o tamanho do torrento, viado, agora. Que isso? Imagina um torrento desse te batendo. Ah, só mostrar a cara aí que eu bato a minha na sua cara. E é isso aí, galera. Valeu aí. Deixa o seu like, o seu favorito. E todo mundo adiciona o KC. O nome dele é Caraca. Tá aí na tela. E tchau, galera. Obrigado, hein. Me deu uma puta.